Mãinha, eu comprei um presente de dia das mães pra senhora, mas eu tô é com cirimunha, viu? Porque é só um cacarecozum. Ô, meu filho, mamãe não liga pra isso, não. O importante é que meu filho tá dando com amor. Independente do que seja, a manhã vai receber de coração. Pois toma, então. Feliz dia das mães, viu? Ô, obrigada, meu amor. Mais coisa de cozinha. E mãe, não gostou, não? Gostei, gostei. É que todo ano só é coisa de cozinha, né? Mas obrigada por ter comprado, né? Ah, e eu já ia esquecendo de dizer que eu comprei com aquele dinheiro que tava embaixo do caixão de mãinha. Não, não me diga uma privacidade dessa, não. O dinheiro deu inteira para a cela do meu guarda-roupa, seu praga ruim. Agora de onde é que eu vou tirar outro dinheiro, me diga? Oxi, é só trabalhar e ir no banco tirar o dinheiro. Tirar dinheiro no banco, é seu filho do ego. Eu vou tirar ele de as cores, pera bem aí. Não, mãinha, foi sem querer. Corra! Pode correr, mas quando tu voltar bem aqui, tu me paga.